Forró dos Balas Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, baqueiro, baqueiro E daí então bateu a química Me deixou também Me entreguei em seus braços Já estava perdida Mas no começo tudo é flores Aí vem o ciúme e a gente brilhou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo apaga uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Forró dos Balas Forró dos Balas Direto ao seu coração apaixonado Mas no começo tudo é flores Aí vem o ciúme e a gente brilhou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo apaga uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor 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 Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui Aqui é você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, faqueiro, faqueiro E daí então bateu a química